Acabaram de sair os resultados do desempenho financeiro e operacional da Aurem Energia. Então vamos falar um pouco aqui sobre a demanda de energia, a comercialização que foi um dos pilares do aumento da receita líquida da empresa nesse primeiro trimestre de 2024 em relação a 2023. Também um pouco mais sobre os dados do volume financeiro e demonstração financeira, bem como uma matéria que saiu agora sobre dividendos extraordinários, do ponto de vista aqui da Casa de Análise, genial. Então vamos falar um pouco aqui sobre a empresa. A gente consegue observar que os analistas estão colocando aqui um preço-alvo, pessoal, de pelo menos R$ 14,61. Infelizmente, a ação ao longo dos dias e das últimas semanas vem caindo em patamares cada vez menores. Tanto é que ela já está menos do que as últimas 50 semanas e também 20 semanas. Ainda os analistas estão em consenso com recomendação de compra e a empresa paga excelentes dividendos. Tomem cuidado que os dividendos vêm crescendo em razão da queda das ações, porque é um efeito comparativo. Nada mais é do que a quantidade de proventos dividido aqui pela questão da cotação da ação. Então, preço relativo, sempre observem isso. Uma outra coisa importante, aqui o pessoal da Genial está falando sobre dividendos extraordinários. Na matéria, eu não consegui ver necessariamente uma tese que me faz acreditar, com bastante veemência, de que ela pode pagar mais dividendos ou extraordinários. A não ser pelo fato de que ela reportou um lucro líquido de 10%, o que é marginal para uma empresa como a Aurem, que trabalha com grandes volumes, um fluxo de caixa muito intensivo. E também aqui um pouco sobre a questão da indenização, dinheiro em caixa, que a empresa poderia utilizar para uma aquisição futura. Mas lembrando que esse período aqui vem falando que de cenário macroeconômico é difícil você encontrar bons projetos ou boas oportunidades. E eles colocam que, em virtude desse cenário um pouco mais complicado, aquele dinheiro que eles têm abre a possibilidade para novos dividendos extraordinários. Não sei se isso faz muito sentido. Preço-alvo deles de R$15, um potencial de aumento de 28%. Outra coisa também que a gente pode observar é que a alavancagem da empresa ainda está um pouco alta. Veja que hoje a alavancagem está em 1,9 vezes. É claro que a gente não está falando de uma empresa aqui de mais de 3 vezes alavancada, mas 1,9 fica ainda dentro daquela margem que eles entendem como sustentável. Uma coisa que eu gostei da Aure Energia é assim, como eles têm uma boa gestão de portfólio, vocês conseguiram observar aí no relatório que eles fizeram um aumento no volume de energia comercializada? Veja que no primeiro trimestre de 2023 foi 3,5, que a gente pode colocar aqui, eu acho que é com megawatts. Foi de 3.500. No primeiro trimestre de 2024 subiu aqui cerca de 13% a quantidade comercializada. Por que eles fizeram isso? No relatório, na carta aqui, que eu sempre recomendo vocês lerem, que tem os destaques financeiros da empresa e tal, eles falam que aproveitaram o bom momento do ticket do trading de energia e já venderam aqui as energias 26 e 27, comercializaram ela num valor melhor de R$150 a R$160 o megawatt hora. Ou seja, eles aproveitaram que efeitos climáticos, maior nível de utilização de energia, quando a gente compara 24, 23 e 22, maior utilização, a questão das intempéries também, que acabou afetando a questão de geração, o que eles fizeram? Se adiantaram aqui e aumentaram a comercialização de contratos futuros. E isso fez com que trouxesse mais dinheiro para a empresa. Então vamos dar uma observada aqui nesses destaques. Veja só que interessante, olha como a empresa é bem administrada. O EBITDA consolidado teve um crescimento de 33%, ótimo. Eficiência operacional reduziram 6 milhões, marginal isso daqui. Geração hidrelétrica, o levantamento entre o primeiro trimestre de 23, devido ao cenário hidrológico mais recessivo observado nos primeiros 3 meses de 24. Ou seja, 24 aqui, o primeiro trimestre foi pior do que o primeiro trimestre de 23, tá bom? Outra coisa, geração eólica, redução de 22% na geração consolidada, em virtude de recursos eólicos abaixo do esperado. Isso é interessante, pessoal. Até quando a gente observa aqui, por exemplo, aqui a gente está vendo na questão de anomalias térmicas. Então veja que há aqui uma grande incidência, esse período aqui entre primeiro trimestre de 23 contra primeiro trimestre de 24, houve uma incidência aqui no espectro muito grande entre anomalias térmicas, tanto, obviamente, temperatura, quanto também índices de vento e pluviométricos. Então isso fez com que tivesse uma maior escassez, uma previsibilidade diferente daquilo que já estava prospectado. Por isso que ela adiantou o trading aqui da comercialização de energia. E ela destaca isso daqui no relatório. Outra coisa também que eles vêm colocando, os dividendos, pagaram dividendos, 400 milhões, deu aproximadamente 40 centavos, uma vez que a empresa tem 1 bilhão de ações. Aqui entra o ponto da comercialização, olha. Não sei se você conseguiu observar isso. Comercialização, aumento de 470 megawatts médio de energia comercializada no primeiro trimestre de 24. No médio prazo, vendas para 26 e 27, com preço médio entre 150 e 160 reais. Olha só. Fizeram também o crescimento do Greenfield, ou seja, aqueles projetos partindo do zero. Então aqui já está falando do soldo Piauí, que foi adicionado mais 48 megawatts à capacidade instalada. Também soldo Jaiba, mais 240 em operação comercial. Enfim, já está tudo aqui rendendo mais dinheiro, mais receita para a aura em energia. E quando a gente observa aqui a sua receita líquida, atualizada, a gente pode observar 24 contra 23 em virtude das variações. Olha só. Receita, o que aconteceu? Caiu 1%. Tranquilo. Vamos observar aqui. Ebítida ajustado. O que aconteceu? Caiu 10%, ou seja, lucro antes de depreciações e taxas. Lucro líquido, pessoal. Isso aqui é o que importa bastante. Lucro líquido, o que aconteceu? Teve um aumento de 10%. Ou seja, a empresa conseguiu aqui rentabilizar, mesmo com queda na receita, rentabilizou aqui a questão dos lucros, muito por conta da comercialização. A dívida, pessoal, o que aconteceu? Olha, aumentou 24%. Pois é. Fez com que a alavancagem saísse de 1,65 para 1,96. Aumento de 0,31 vezes aqui. Tá bom? Então, basicamente, redução de receitas, aumento do lucro. Trouxe lucro por causa da comercialização. E a empresa aqui está com um pouco mais de dívida. Bom observar este detalhe aí. Outra coisa também que eu quero trazer para vocês. Já mencionei a demanda de energia aqui em 2024. Se você perceber, está sendo maior do que em 2022 e 2023. Então, tem mais demanda de energia. Só em 2023 que teve um pequeno solavanco. Mas, na média geral aqui, 24 está precisando de mais. Muito por conta das anomalias térmicas. Usou mais ar-condicionado. E também a questão da indústria, né? Que houve um aumento na produtividade, né? As indústrias voltaram a religar suas operações a pleno, comparado com 2022 e 2023, né? Então, isso daqui aumentou muito a intensidade de uso de energia. Então, isso foi bastante interessante, uma vez que a Aurem consegue comercializar muito bem aqui o seu portfólio de energia. Caso você não esteja ainda atualizado, se você notar, eu queria chamar a atenção para você desse projeto aqui, desse sol de Jaiba. Você viu esse projeto da Aurem? Gente, parece uma cidade de painel fotovoltaico. Dá só uma olhada nisso. Capacidade instalada, 500 megawatts aqui. O AC aqui, eu preciso pesquisar depois. Mas dá uma olhada no tamanho desse cara aqui. Enquanto que o sol do Piauí é só 48 megawatts, que esses painéis aqui. Aqui eu estou falando de 10 vezes mais, 500 aqui. Dá só uma olhada. E aqui a posição é de 120 já comercial, comercialização de 120. E depois aqui 605, eu acho que é mês 6 e mês 5. Enfim, aqui já tem mais 240 em operação. Pois é, pessoal, é bastante coisa que está acontecendo aqui na Aurem Energia. Desempenho financeiro, a gente pôde observar, quedas na receita, porém comercialização foi maior. O EBITDA caiu, isso a gente tem que dar uma olhada. E aqui um pouco do perfil da dívida, ela ainda continua bem endividada. Grande parte das dívidas é em função do BNDES, vamos ficar de olho nisso. E as debêntures aí que está vencendo. Fez com que o espectro da alavancagem subisse, o que a gente não gosta muito. Por isso que o mercado, apesar de sair esses resultados aí, se a gente pegar só neste ano aqui, a empresa caiu já 12% e mesmo após a publicação dos resultados, ela ainda continua caindo. A empresa está ainda endividada e o lucro não veio tão aquém do que era esperado. Coloca aí no campo dos comentários o que você vem achando disso. Falando um pouco sobre valuation, tomem cuidado, sempre falo com esse PL, isso daqui é em virtude lá da multa indenizatória. É uma empresa que está abaixo do seu valor de mercado, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, na verdade, está abaixo. Então, você vai ter um desconto aí de 5%. Está sofrendo nesses últimos 12 meses com a cotação parada em R$11,63. Dividendos, pessoal, 16%, muito alto, mas tomem cuidado, dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Olhando aqui para o nosso painel de ações inteligentes, nosso painel inteligente de ações, aqui já estou na versão 3.0, vamos dar uma olhada como é que está a Aurem Energia em razão desses últimos resultados. Vou só colocar aqui para vocês poderem observar, um pouco maior. Vamos pesquisar aqui a nossa querida Aurem Energia. Vou pegar aqui Aure 3, quero ver se ela está cara ou barata. Aure 3, vamos lá. Para a Greenblatt ainda está cara, da Magic Fórmula, ROE negativo, preço sobre o valor patrimonial com bom desconto. O PL a gente não vai considerar aqui e o dividend yield está realmente alto. E para a Graham ele não consegue fazer o cálculo porque o ROE aqui está negativo. Se você quiser achar outras oportunidades de ações que estão boas e baratas, dentro desse consenso dos dois pilares de valuation, dois cliques, barato em Graham, simplesmente isso, filtros inteligentes, barato em Greenblatt, tenho aqui pelo menos 69 empresas boas e baratas em bom momento de compra. Link desse painel vou deixar tanto na descrição quanto também nos comentários. Voltando aqui então para a questão de valuation, é interessante que a Aurem, se você gosta da empresa, você tem bons momentos de compra, uma vez que ela vem acentuando boas quedas aqui, se a gente observar, são mais de 13% de queda só em um ano. É uma empresa que mostra um grande nível de eficiência na questão de portfólio. O que ela precisa melhorar hoje são as suas margens. O payout aqui a gente não tem como considerar nesse momento porque ela paga muito extraordinário. O PL também aqui está um pouco fora de consenso por causa da multa indenizatória. Você precisa observar na íntegra os balanços. Já fizemos um vídeo recente no canal que eu explico um pouco mais sobre isso. Outra coisa também que a gente tem que observar, a questão da dívida sua até que está relativamente controlada, sobre o EBITDA 1,9 praticamente e sobre o patrimônio 0,28. A empresa não tem grandes dívidas assim. Quando a gente olha aqui no ponto de vista de dividendos dos últimos cinco anos, eu não gosto de observar ela nesse aspecto. Por quê? Porque paga muito extraordinário. E dividendos extraordinários não é garantia de dividendos extraordinários futuros. A última coisa que eu quero mostrar para vocês, que é extremamente importante, que eu tenho mostrado em outros vídeos, é a questão da interferência do aluguel de ações no preço. Então, vamos ver aqui como é que está o aluguel das ações da Aure. Vou pegar aqui Aure 3. Vou pegar aqui posição. E vamos ver se esta queda das cotações é em virtude do aumento do número de ações alugadas. E olha só, dá uma olhada nisso, pessoal. Não é que o nosso bom velhinho, senhor Barsi, Luiz Barsi Filho, tem razão. Lembra que ele sempre fala nos podcasts aí da vida? Que há uma razão direta entre quantidade de ações alugadas versus o preço da ação. Se o aluguel da ação, a quantidade sobe, o valor da ação cai. E se você pegar aqui exatamente este comportamento aqui de alta, olha, a Aure saiu de 1% de ações alugadas para quase 4% de ações alugadas. Está vendo? No período de mês 10 de 23 até agora. E olha o que aconteceu com o valor da cotação. Desde o mês 10 até agora. Se eu pegar aqui, vamos pegar a cotação neste ano. Desde o mês 10, por exemplo. Vou pegar mês 10. Olha o que aconteceu com a cotação, basicamente. Ele teve esse sobressalto por causa do anúncio dos dividendos extraordinários. Mas, basicamente, aqui ele fez um platô e passou a descer. Exatamente isso. Então, de fato, aumenta a quantidade de ações alugadas, o preço cai, porque você começa a exercer uma força, um desequilíbrio em virtude da venda a descoberto no book de compra e venda. Você causa um desequilíbrio trazendo o preço para baixo. Pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Se gostou, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal e também compartilha esse conteúdo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.